E o áudio ai Ok O Diego ouviu? Acho que o Diego saiu Não, eu to ouvindo Só to meio quietão aqui Em casa ta uma bagunça do cacete aqui Meu filho ta chorando pra caralho Não, mas pode por o áudio, a gente escuta ele chorar Não da nada não Fica registrado na live, daí quando você ficar velho Você vai falar, ah é o meu filho chorando ali no fundo Quando ele tinha 3 anos de idade Pra ficar registrado Em Diego Então ele tem Ele tem a arquitetura Otimizável, que abrange Isso ai que você ta vendo ai No Legion Era pra ser padrão né velho Mas fazer o que E eu vou falar um negócio Pra vocês, esse Legion ai nessa nova versão ai É nova geração pura velho Ah eu fiquei frustrado a questão do Forza ali Eu vi que eles podiam ter feito e fizeram entregar Um bagulho bem nas coxas Tipo não ta ruim mas assim ó Se nota que eles estão arrumando né Vê que Vê que eles, tipo lançaram um bagulho Ah vamos lançar um bagulho inacabado lá e vamos arrumando Mas ta errado isso ai cara E ai porque acontece Isso ai é pressão de Poderia Não pode ser Isso ai é pressão por causa de acionista Por causa dos caras lá que tem que lançar num período Porque senão já ta Tá ligado que eles são obrigados a lançar naquela época ali Mas será que a pandemia não ajudou um pouco também velho Que foram 2 anos de pandemia né velho Ah velho cica Eu sei que o Redfall foi a mesma bosta Tá ligado Agora vai jogar em pó agora É outro jogo E ai E ai Se tivesse lançado esse Redfall que eles otimizaram ali Se tivesse lançado isso ai já faz tempo Um dia lá que lançou cara Não tinha escutado nem metade que escutaram Sim Agora quiseram fazer lançar as pressas Porque já tinha adiado uma vez né Nossa Começou a chover nesse jogo aqui E ai Pra mim essa versão ai Nova geração é nova geração mesmo velho Na moral Foi um dos jogos que eu senti mais diferença Principalmente HDR né velho Porra o HDR desse jogo ai Sim A noite mesmo cara Aquela parte que tem os neons vermelhos lá Caramba velho O Jorge Eu peguei um capacete que tá estragado Como é que eu arrumo mesmo? Esqueci tudo velho Tem que abrir o inventário e E clicar lá nele pra reparar Ah tá Tô vendo aqui Capacete equipar reparar Beleza E aqui perto da casa Tudo que tem no estoque arruma né Aham Isso foi refrescante Ó aqui tem água Bastante água Tem como botar no cantil também Deixa eu ver meu cantil É meu cantil tá só com uma água Eu vou ir lá tentar matar uns mosquitos Eu vou com você Pera ai É só pegar uma água aqui Ah O meu cantil só tá cabendo uma água Não era pra caber em duas águas? O meu cantil é o seu preferido pato O meu cantil é o seu preferido pato O meu cantil é o seu preferido pato O Flash, tá ouvindo aí? Ixi Internet do Flash, o gato Ah, o gato Oh, e esse jogo aí, Diego, diferente dos outros Dá pra pegar umas posições de print bem legal da cidade Porque dá pra você montar no drone, né? E sair voando Sim Ah, esse jogo aqui é bem feito pra caramba Aqui tu vê que foi otimizado mesmo, tá ligado? E é o Ubisoft, cara Você pode ver que os jogos do Ubisoft Ela não fez nenhuma palhaçada até agora, né? O Far Cry 6 tá bonitinho Só que, tipo No Far Cry 6 Eu achei muito estranho Ó, aí tu pega Tu pega esse jogo aqui, né? Mundo aberto, gigante Terceira pessoa, né? O que já é mais difícil, né? E aí tu vê os caras botaram Ray Tracing em tudo aqui E tal Aí tu vai ver O Far Cry 6 só teve Ray Tracing no PC Será que não foi culpa do Play 5? No Series X também não tem... Então Porque você tá ligado que o do Play 5 é um Ray Tracing bem abaixo do Series S e X, né? Sim Porque eles usaram a tecnologia do DXR Não, ele não reflete as poças, cara Ele não reflete as poças lá na... Não, lá é igualzinho do Spider-Man É bem... É bem... É bem paia mesmo Se for chamar de Ray Tracing Aqui ele reflete tudo, cara Aqui ele reflete tudo, tá ligado? Tudo, tudo Carro Pô, você viu um videozinho que eu mandei pro gringo lá? Pra mostrar a diferença do Ray Tracing Que no... O Spider-Man tava refletindo no carro O Spider-Man com o carro Com uma luz acesa na frente dele A luz não tava iluminando nem o Spider-Man E nem a reflexão no carro, tá ligado? Porque o que acontece quando você joga a luz na... Onde tem reflexo lá Eu vou ofuscar um pouco o reflexo, né? Não Aquele bagulho é SSR, Diego Só reflete o... Claro que é Só reflete o cenário Não tem iluminação, não tem nada E enquanto Watch Dogs Eu tava lá andando com o cara Refletindo Assim, passando do lado do carro Refletindo E veio um carro de frente com o farol aceso Ofuscou o reflexo E ainda deu pra ver o reflexo da luz, tá ligado? E depois que o reflexo da luz passou Volta o reflexo do personagem Quer dizer, isso é retrace, velho Tem iluminação, tem tudo E pelo que eu vi O Legends do Playstation Não tem essa parada também, né? É igualzinho o Spider-Man lá É simplesmente SSR Flash, você tá me ouvindo? Tô Você incluiu o áudio de novo? Você caiu do grupo Inclui Saiu do teu carregador Eu vi que tava errado quando eu saí Saiu do teu carregador, velho O Flash, por que que o meu cantil só tá cabendo uma água? O que que aconteceu? Que não eram duas águas? O teu, daí tu usa o meu É É, que é pra caber duas águas O meu só coube uma, velho Será que eu tô com o cantil errado? Não, não Tem cantil... É esse aqui É esse aqui, não é? É, mas ele aumenta o level? Não, né? Não Então eu que fiz no bicho mesmo Deixa quieto O que mais que a gente vai fazer? Ó, tem um bicho aqui, ó O nosso mundo O nosso mundo O nosso mundo Um pouco de ajuda aqui Não duro Não, não vai dar tempo E aí 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 E aí